A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 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 não se jenhejice de vez. Tis máre tem noc, tis sou o bojcer. Tisíce zvã, tec um buitká, a pôde, pude, se levantar, A CIDADE NO BRASIL Dê! 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 Obrigado! естa E quando esteu já foi um brilhinho de pelece, Ode mim está no bilho de tisíce, Procumam a rústas em té oublé pece, Zakaçou-se, sem o doblávê. Jo, letra, 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 Procumam a rústas, Jo, letra, 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 Jo, letra, 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 letra. Představí nobou, gabáro, Vřádí níc se hned na cestu děl. Popoulá koně, jak třerný brachů. A na bruxo Lenny se vzak rád no strávão Jó, léna, záv'ek ná O letíška, léna, záv'ek ná Jó, léna, zá'ek ná A na bruxo Lenny se vzak rád no strávão Děkuji, oponěj děkně, poprosím moc o nás ukazet ve mi nehlýbat s odposlechem během zbývané Protože je to velice nepříjemné, děkuji Takže to byl muzikál Lavo Prášel A dál následuje muzikál Kat Medlář z autovské dílny Michala Noveda a Louvanáka Hágera A je to byl se literále se náze Pravomá Štěstný víc než dál S láskou se spytnou Láskou vzdálenou Čemí na tranze Věštíc věci zlé S lásky rád nové Budu spálenou Budu spálenou Jásnat právo má Třeba Láskou Přítnou 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 O Próppsho Por que eu sou Provoqu оно E por que eu sou Onde eu sou Ação Pra se eu E o crime A o que eu sou Que eu sou Que eu sou Querido E eu sou Que eu sou Estrela E eu sou E eu sou Não posso ter que ficar, não posso ter que ficar. Não posso ter que ficar, não posso estar. Então dá para o seu lado, não posso ter que ficar. A CIDADE NO BRASIL 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 Děkuji 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 moc Děkuji moc Děkuji moc a Foutovské dílně pánu Karcov, ale i Zdeň Kavorovci ještě zůstane ven a bude nás sledovat píseň a z muzikávalo by se a i do píseň ten dávě přichodí Stůch a neď ty svi které sláví Stůch Stůf Vey Stůf Stůf Hd Ví Stůf A CIDADE NO BRASIL que quer ir para estar vivo no seguro não vai prazer não vai para você não vai para você não vai para você não vai para você A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL